Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera Estamos em meu personagem e hoje estamos aqui com mais um vídeo para vocês de Ark Survivor Evolved Onde estamos aqui com as nossas receitas personalizadas E eu estou ali com a receita que eu já fiz o teste, mano, e esse teste aqui não foi muito legal, mas vamos lá né Eu vou fazer a próxima receita, tá? E a próxima receita nada mais, nada menos do que a sopa de Lázaro Essa que eu estou utilizando ali agora Ela vai alguns minutos para estar terminando o efeito dela, mas enquanto ela vai terminando Eu vou explicar a eficácia, para que ela serve e tudo isso daí para vocês Espero que vocês gostem, não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito, se inscrever no canal do Tim Metralha Tamo junto e é nóis! Bom, estamos com a nossa cozinha totalmente a todo vapor aqui, fazendo, cozinhando, bagaçando E tamo junto e... Mano, a sopa de Lázaro, ela é uma sopa, vamos dizer assim, muito boa para você, tá? É o seguinte, como eu estou com o efeito dela, eu já vou mostrar o efeito dela agora, tá? Eu estou aqui, ó, correndo, eu vou mostrar para vocês, eu estou correndo É, não, meu, tá andando, não, eu estou correndo Ó, tá vendo a minha estamina? Eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir o inventário para vocês Ó a minha estamina Minha estamina caiu, ó, de 100 ela caiu para 93, correto? Sim Como eu estou com o efeito da sopa de Lázaro Vamos lá O meu oxigênio, ele vai cair muito lento aqui, ó Vocês podem ver, ó Dá uma olhada E eu estou aqui nadando, cara Deixa eu só dar uma melhorada aqui na minha câmera Ó, tá vendo que eu estou nadando aqui, ó Bem rápido Bem rápido assim, entre aspas, né? Era para estar consumindo a estamina, não era? Ó Só que a minha estamina, cara Dá uma olhada para vocês verem Minha estamina está em 100% E olha o oxigênio, meu, o jeito que vai caindo Cai muito, mas muito lento, cara Isso daí é bom para você ter um sistema evasivo, né? Como assim metade evasiva? Você vai sair, por exemplo, você está vindo voando Aí de repente, pá Seu bicho passou por uma torreta e morreu E você não Você caiu dentro d'água Aí você usa essa sopa para estar se evadindo do local onde você tomou o tiro De onde morreu Para estar se recuperando ou até mesmo voltando para a sua base sem dano algum, né? No caso, dentro da água, né? Então ela te ajuda a ter um buff bem melhor, né? E esse buff, quais são as porcentagens dele? É menos 85% de oxigênio debaixo da água Então quer dizer, seu oxigênio Ele vai ficar 85% mais lento, né? Ele não vai consumir tão rápido igual ao normal Vai dar um buff de mais 1.2% de vigor No caso, a estamina Só que na natação Sim, o vigor nada mais nada menos do que é o seu sistema de energia Aquilo que faz com que você tenha vigor para estar pegando pedra, farmando e tal Dependendo daquilo que você utilizar Pode ter certeza que seu vigor vai cair lá embaixo A sua estamina vai cair lá embaixo E ó, dá uma olhada lá Tá zerando o tempo Eu vou mostrar para vocês a diferença Sem o efeito do buff da sopa de Lázaro, tá? Tá acabando ali Vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês Pronto, vai acabar Acabou o efeito da sopa de Lázaro Agora vamos entrar aqui dentro E dar uma olhada no meu Na minha estamina No jeito que vai caindo Olha o jeito que a estamina cai, velho E olha, e olha A estamina não, o oxigênio E dá uma olhada na estamina minha Quer ver, ó Eu tô nadando normal aqui, ó Vamos ver aqui Peraí, eu tenho que nadar, né, metralha Vamos lá A estamina tá consumindo bem pouco, galera Dá uma olhada E é, ó Vixe, já caiu tudo Olha lá o oxigênio Vocês podem ver que já caiu geral, mano Aqui eu vou pegar Dar aquela ajeitadinha aqui, ó Vou subir aqui E vamos fazer a sopa, né E agora Vamos fazer a sopa Vocês viram que caiu muito rápido, mano Não cai muito rápido Dá uma olhada na velocidade Caraca, velho Não quer nadar, mano Olha lá, e cai rápido mesmo, mano Você é louco, velho O bagulho que cai, que cai Avoroçado ali Vamos lá Então agora vamos fazer a sopa, tá E lembrando que esses buffs são temporários Quantos tempos, metralha? Esse buff aí Ele vai em torno aí de Dez minutos, tá E a receita básica é o seguinte Nós vamos precisar De dez De dez manjoberry, tá Deixa eu ver aqui Dez manjoberry Cinco cenouras Tem cenouras Tem cenoura aqui A carne A cenoura não Coisa, carne Vamos nove carne Vamos Dois narcóticos Peguei três, né, mano Mas vamos dois narcóticos E depois eu vou falar na receita certinho Pra vocês Não ter dor de cabeça Dez manjoberry Cinco cenouras Cinco cenouras não Não, cinco milho, galera Cinco batatas Tem batata aqui? Não, tá tudo aqui Então vamos pegar aqui Cinco desse Cinco milho Vixe, já peguei demais Beleza Eu vou colocar certinho A receita, mano Pra vocês verem lá Que o negócio é louco Então aqui, ó Dez Dessa daqui Vai? Não Vai só da outra aqui, galera Só vai isso daqui mesmo Então agora nós vamos Vim aqui Vamos colocar os itens Vamos colocar Essa daqui Carne Cinco milho Dois Eita, coloquei demais ali Mas deixa lá, vai Não tem problema Pronto Já fez a sopa de Lázaro Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Olha lá Esse preparo cremoso Melhora a constituição natural do corpo Corra para abrandar seu ritmo De consumo de oxigênio Quando estiver debaixo d'água E ganhar uma saúde extras Os efeitos vão durar 15 minutos Só que na gradualidade Ele dura 10, galera Isso daí 15 minutos aí É conversa Então vamos lá Vocês podem ver Vamos testar novamente Vamos lá Vocês podem ver Tá caindo Tá caindo geral ali Olha lá Tá caindo Agora eu vou consumir ela Quer ver? Ah, não dá pra consumir Debaixo d'água Agora é metralha Então vamos voltar Foi mal, pessoal? Tio metralha Tá tão empolgado com essa série Que estamos até fazendo A empolgação Tá falando mais alto Mas vamos voltar lá Vocês viram que caiu bem rápido Ah, metralha Você já mostrou no começo do vídeo? Não, mas vamos mostrar de novo Não custa Pronto Consumir Vamos pra dentro d'água Olha a diferença que já cai Cai muito lento Então isso aí ajuda demais Você que está aí fugindo Do pessoal que está tentando te atacar Ou não, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Aquele favorito Se inscrever no canal do Tio Metralha Porque, mano Seu like também é muito importante, viu? Basta você deixar seu like aí no vídeo Que a gente vai curtir muito Então tamo junto É nóis, vou ler o Metralha Game Com mais vídeo pra vocês E fui!